E nas mãos sofridas e dilaceradas pelo trabalho duro, ele ainda se comove na visão de uma flor. Onde levas esta flor, querido preto velho? Eu levo aos homens que, cegos, esquecidos do amor, um dia usaram a chibatada, mostrando a força e o poder. Dar flores para homens malvados, vovô? Querida criança, os malvados precisam mais. É através do perdão e da caridade que a luz se faz. Perdoar sempre, esquecer as ofensas e reaprender a amar. Eis os caminhos, eis a direção, eis a luz. Eis a direção, eis a direção, eis a direção, eis a direção.